Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos começar essa semana com o pé direito com mais um vídeo de unboxing aqui no canal. Galera, desembarcou na minha coleção essas duas edições maravilhosas vindo lá da Versátil com vídeo, o cinema de Mikio Naruzzi, volume 1, e a edição em DVD duplo, Som da Montanha, talvez o grande clássico do diretor, que eu vou finalmente conhecer, eu vou finalmente assistir. Pessoal, o Naruzzi foi um diretor que sempre ficou ali meio que atrás do Ozu, do Misoguchi, do Coroçal, ele não é muito conhecido, aqui no Brasil mesmo, nunca foi lançado nada desse diretor em VHS, DVD, nada. A Versátil lançou em parceria com a Folha, com aquelas coleções da Folha, o Som da Montanha, foi o único lançamento aqui, e agora o Fernando Brito com todos esses lançamentos está resgatando, apresentando para as novas gerações, cinefres, colecionadores apaixonados pelo cinema, esse grande diretor, o cinema do Mikio Naruzzi, que ficou há muitas décadas aí apagado, esquecido, agora estão resgatando essa obra genial desse diretor para a gente. E já foi lançado um segundo volume do cinema do Mikio Naruzzi, pessoal, está disponível na loja deles, vou deixar o link aqui na descrição, vocês podem comprar essas duas edições lá e o volume 2, infelizmente a arte do Mikio Naruzzi já está esgotada, é aquele nesse volume da Arte D, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição também, se vocês quiserem conferir depois, de muitos anos atrás, Quando a Mulher que Sobe a Escada, é um dos principais filmes dele, tem o Tatsuya Nakadai, Nuvens Dispersas, Correntezas e Tormento, esses são os 4 filmes que eles trouxeram aqui, aí temos o clássico Som da Montanha, e também nesse primeiro volume, eles trouxeram Nuvens Flutuantes, Filas de Esposas e Uma Mãe, Vida de Casado, A Flor do Crepúsculo, Nuvens de Verão e Relâmpago. Quem está devorando esses filmes um atrás do outro é o meu grande amigo Luizinho, que é fanzaço de cinema nipônico também, e ele tem assistido muita coisa, e eu fico tão admirado, fico louco, babando, quando ele posta lá os postos, ele realmente é um apaixonado por cinema, eu gosto muito do Luizinho, abraço para ele, e com certeza é essa demonstração de paixão que me faz também querer ter isso aqui e assistir, eu realmente vou conhecer o Miquel Naruzzi a partir dessas edições maravilhosas da Versace. Vamos começar a fazer aqui o unboxing do Som da Montanha, vamos fazer um corte cirúrgico aqui, lembrando pessoal, essa edição está disponível lá na loja online deles, o link está aí na descrição desse vídeo. Saca só, e nessa versão restaurada em DVD duplo, acompanhada de quase uma hora de vídeos extras e de todos os cinco filmes silenciosos existentes do cineasta nipônico. Nossa, eu não sabia, que massa. Lá cai o trabalho duro, de 31, 28 minutos, a filha adotiva, de 32, 79 minutos, após nossa separação, de 33, 60 minutos, sonhos cotidianos, de 65 minutos, e rosto sem fim, de 34, 88 minutos. Cara, olha só. Esse filme, pessoal, olha só. No Japão do pós-guerra, um homem mais velho observa impotente a crise correr sua família. De um lado, ele assiste ao modo desrespeitoso como seu filho trata a mulher, a quem ele tanto preza. O inesquecível drama sobre as relações familiares. Realmente, o Japão pós-guerra tem muitos filmes sensacionais, novela e vaga japonesa, que trata desse contraste do tradicional com o moderno, o novo Japão, os jovens, as novas relações familiares. Realmente, é um contraste bem violento. E grande parte desses filmes nos marcam muito, pessoal. Marcam muito mesmo. Vídeos extras. Apresentação do Som da Montanha, 6 minutos. Uma análise da obra do Naruse, 23 minutos. Isso que vai ser muito interessante assistir. A análise da obra dele, quase meia hora. Eteru Mishi fala de Naruse, 12 minutos. O áudio 2.0, japonês, legendas em português. Filme de drama. Ah, aqui contando todos os filmes silenciosos, de 31 a 54, 416 minutos. Todos os filmes aqui são preto e branco. Vamos abrir aqui a edição. Aí, pessoal, como é que vem? Aqui temos os dois cards que eu vou mostrar para vocês. Aqui está o disco 1. O disco 2.0, com os extras e todos os filmes silenciosos dele. Realmente, isso aqui foi uma baita surpresa. Na época, eu estava um pouco disperso do colecionismo. Eu não sabia dos detalhes dessa edição, não. Fiquei realmente maravilhado agora. Muito mais feliz. Ó, vou mostrar para vocês o encarte. Porque as edições da Versace sempre têm esses encartes lindos. Para deixar as edições mais perfeitas ainda. Nossa, que sensacional. Maravilhoso. Vou colocar aqui o encarte de novo. Esse aqui são os dois cards da coleção. Olha esse. Lindo, né, pessoal? Essa aqui é a gloriosa Setsu Kohara. Que ela tem um rosto tão angelical, tão lindo. O sorriso é meigo. Eu já vi ela em filmes do Ozu. Então, vai ser mais um filme marcante com a Setsu Kohara. Que eu vou conhecer o Som da Montanha. Essa edição em DVD duplo, imperdível. Que está disponível na loja da Versace. Beleza, galera? Agora, vamos partir para o cinema do Mikil Naruzzi. Uma coleção que já prestigiou tantos e tantos diretores magníficos. Geralmente, é uma coleção que vem mais filmes do que a arte. A arte dele geralmente tem quatro filmes. A cinema dele em seis. E aqui está já deslacrado a arte. O cinema de Mikil Naruzzi, aliás. Muito bonito, né, pessoal? Aqui é quase uma hora de vídeos extras. Entre análise dos filmes e da obra do cineasta. E ainda tem seis cards inlimitados. Análise da obra do Naruzzi, 26 minutos. Especiais sobre os filmes, 25 minutos. E as caminhadas de Naruzzi, 4 minutos. Nossa, que massa. Os filmes aqui correspondem ao filme de 1951 a 1960. Temos um filme colorido, que é o Filhas, Esposas e Uma Mãe e Nuvens de Verão. E o restante são preto e branco. Então, vamos tirar aqui da luvinha. Olha só, pessoal, as artes. Vem aqui no Amarei. Agora é engraçado que os cards estão vindo ao contrário. Aqui acomodados os três discos da coleção. Vou mostrar pra vocês a arte interna. Olha só. Essas aqui são as artes escolhidas pra ilustrar o estojinho aqui, aqui dentro, de Samarei. Agora é não perder tempo e colocar em breve as garras no volume 2, né? No volume 2 do cinema do Miku Naruzzi. Agora eu quero ter tudo isso aqui. Tem o podcast Filmes Clássicos. Fizeram um podcast maravilhoso há um tempo atrás da obra do Naruzzi. Realmente o Fernando Brito conseguiu despertar o interesse desse diretor aqui no Brasil. Em muitas pessoas. Muito massa. O que a curadoria do Fernando Brito está alcançando. Aí junto com os cinefos, colecionadores. Olha, pessoal, esse aqui são seis cards. Seis cards aqui presentes nesse volume. Deixem aí nos comentários quem já assistiu algum filme do Naruzzi. Vamos interagir aqui abaixo, depois do vídeo terminar, beleza? E aqui por fim, o último card. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, da mesma forma que eu, de conhecer os detalhes dessas edições nipônicas. O cinema japonês sempre foi tratado com muito respeito e carinho pela Versace. E com esses lançamentos não são diferentes. Estou muito feliz por minha coleção estar ficando ainda mais rica. Eu sei que eu tenho milhares de filmes para assistir, conhecer, ver extras. A gente trabalha, a gente tem aquela correria, não tem muito tempo, mas... Calma, aos pouquinhos a gente dá uma vida inteira pela frente. Aos pouquinhos a gente vai desfrutando desses elementos, conhecendo novas vertentes de cinema. Isso é muito gostoso de conhecer. E a Versace tem um papel fundamental na cinefilia de muita gente aí. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, isso é muito importante. Se inscreve no canal para não perder as próximas novidades. Porque tem muito material na Versace para mostrar aqui nos próximos dias, beleza? Vou ficando por aqui. Até amanhã, pessoal!